Irmão, na moral, eu queria ser surfista, entendeu? Eu queria fazer trilha na mata, eu queria ser aqueles skatista que quatro da tarde e domingo tá andando de skate na lagoa. Eu não queria ligar pra futebol, parceiro. Eu não queria gostar de futebol, porque as notícias são desesperadoras, mano.